Levantamento para a área, o desvio de cabeça! Gol! Do Grêmio! Está no lado, hein? A impressão que está no lado do gol, não. Está marcado o gol do Grêmio. Tem jogador ferido, Jael com o rosto sangrando. Mas o que vale é a rede. Aos 46 minutos de partida para fechar justamente esse primeiro tempo, o Jael de cabeça no cruzamento do Leonardo Gomes. E gol do Grêmio para fechar a primeira etapa. Não estava tão difícil, já errou o pênalti. Mas agora mandou de cabeça no canto direito do goleiro, Diego Alves. Grêmio um, Flamengo zero. E tem gente sangrando, tem gente machucada, mas o Grêmio na frente, Jason. Impressionante o que acaba de fazer o Jael aqui no gramado da arena. Jogada pelo lado direito, Leonardo, camisa seis, avançou e fez o cruzamento. Perfeito, na medida, encontrando um buraco entre os defensores do Flamengo. E aí Marinho e Jael se apresentaram para o cabeceio. O Marinho chegou junto, pequeno, fraco, na comparação direta com o gigante. Camisa nove, Jael, que foi cruel com o Diego Alves e também com o Marinho. Me pareceu ter cabeceado a bola e a cabeça do companheiro junto. Mas ela foi, no lado direito, uma bola indefensável a queima-roupa. O Jael abre o placar aqui na arena. Jael faz. Grêmio um, Flamengo zero, Cristiano. Muito bom o cruzamento do Leonardo Gomes, bem aberto pela direita. Cruzamento entre os dois zagueiros do Flamengo, Tuller e Juan. Aí o Jael agora bem posicionado. Jael está acostumado a trombar com os zagueiros gigantes. Imagina com o Marinho, coitado. Marinho quase tirou o gol do Jael, dividiu a bola com o Jael. Aí o Jael colocou a bola para a rede, colocou o Marinho para baixo, saiu sangrando. Mas termina o primeiro tempo o Grêmio com um gol. O gol de Jael, que perdeu o pênalti, mas faz o gol do 1 a 0, Orico. Após seis jogos de jejum, Jael volta a marcar com a camisa do Grêmio. Primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro, o sexto em 2018. Com este resultado, o Grêmio vai subindo duas posições na tabela. Agora é terceiro colocado com 30 pontos. Vai diminuindo a diferença para o líder Flamengo, que agora é de quatro pontos. Está agora ali com o domínio do Matheus Henrique, acaba ficando de costas para o ataque e recua na defesa. Ali para Jailson, que de primeira dá um chute para o meio de campo. Douglas tentou pegar de cabeça, a bola caiu para o Jael. O Jael ligou, boa bola ali para a chegada para fazer o segundo gol. Gol do Grêmio! Gol do Grêmio! Marinho! Dois minutos e quarenta deste segundo tempo. Contra-ataque rápido. O Jael, depois da cabeçada no companheiro, no próprio Marinho, agora o presenteia fantasticamente como gol. Ele arrebentou a cabeça do Marinho antes. Tonteou o Marinho antes. Agora é o Marinho que tonteia a defesa do Flamengo. É ele que faz o gol. 2 a 0 para o Grêmio. O gol é de Marinho, Gutiérrez Sánchez. Eles haviam dividido o gol no primeiro tempo, mas aí dividido, sem inteligência, sem organização. Numa cabeçada no alto, o Marinho e o Jael pularam. Agora, agora sim, compartilharam o gol num belo lançamento de Jael. Aí ele encontrou o Marinho. O Marinho invadiu a área. Entrou livre na cara do Diego Alves. Poderia ter chutado forte, driblado, mas teve frieza. Só tocou com o lado externo do pé, rasteirinho, no cantinho do goleiro do Flamengo. O Grêmio amplia com o Marinho. Grêmio 2, Flamengo 0, Cristiano. O cruel agora foi o Marinho, na cara do goleiro, com a tranquilidade, para esperar o Diego Alves definir e dar um tapinha na bola com o lado externo do pé para deslocar o goleiro e fazer o gol. Após uma grande assistência do Jael, por cima da zaga, achando o Marinho na cara do gol. O Grêmio começa o segundo tempo da melhor forma possível, ampliando a vantagem para 2 a 0, Eurico. Primeiro gol de Marinho com a camisa do Grêmio, oitava assistência de Jael na temporada. O jogador no elenco do Grêmio que mais deu passes para gol em 2018. O Grêmio, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro com 30 pontos, vai diminuindo a vantagem do líder Flamengo, que tem 34.